Muito bem, Luiz Esteves e amigos que acompanham o Jornal TVM, nós acompanhamos a coletiva onde foi lançada a Festa do Peão de Matão, que acontece em setembro. Depois de muita discussão, depois de muito tempo sem rodeio, o Matão vai voltar a ter essa festa tão importante, a Festa do Peão, que muita gente gosta de Matão, Ednard. Com certeza, nós lutamos bastante para que isso acontecesse. Primeiro foi detectar e conhecer uma empresa de responsabilidade, uma empresa que tivesse know-how para fazer uma festa do jeito que nós queríamos. E a Cia, a companhia de rodeios RR, ela é muito forte, ela faz aqui em Ibaté, sempre com grandes shows, uma estrutura muito grande, com segurança. Então eles têm todo o know-how, há mais de 30 anos fazendo eventos. Primeiro foi descobrir essa empresa que realmente trouxesse essa estabilidade. Depois foi a questão do deputado federal, o capitão Augusto, que ele é muito envolvido com rodeio, que nos desse uma tranquilidade na questão jurídica para que nós pudéssemos ter amparo. Porque nada impede, num evento desse, de repente em cima da hora um juiz decidir que não vai ter uma festa dessa natureza, aí fica ruim para nós. Então a nossa preocupação também, a todo momento, foi ter uma garantia da realização da festa. Então, lógico que não está garantido, porque o juiz pode decidir, uma promotoria pode entrar com algum pedido. Mas que nós tenhamos aí pelo menos um respaldo jurídico muito forte. E está aí, nós tínhamos aí a possibilidade de terminar a festa no domingo, nós entendemos que às vezes no domingo os movimentos não são muito fortes. Nós resolvemos começar na quarta-feira, portão aberto, entrada gratuita, um quilo de alimento, para que a gente possa fazer para as nossas entidades. Que nós vamos ter lá o Guilherme Santiago, na quarta-feira, eu não lembro de cabeça, mas tem lá Matheus e Cauã na quinta, Bruno e Barreto na sexta, e fechando no sábado o PPA, Pedro, Paulo e Alex, fechando a festa de rodeio, a primeira festa de rodeio aqui na cidade de Matão. Porque nós pretendemos ao longo dos anos ir aprimorando, aumentando o tamanho dela, a quantidade de dias e também a questão dos artistas cada vez mais melhorando. A arena será montada onde? Já foi decidido isso? É, é numa área particular, lá no portal Terra da Saudade, né? Que foi feita uma negociação entre a empresa e o dono da área. Isso aí a prefeitura não tem nada a ver. A gente só entra com um apoio nesse sentido, dando todo o aval da cidade para que ele possa fazer esse trabalho, para que possa desenvolver melhor. Ele achou uma terra muito plana no portal Terra da Saudade e lá vai ser montada a arena, onde vai ser realizadas as montarias, a prova do tambor e também os shows que estão para ser realizados. Para que fique bem claro, prefeito, qual o tipo de apoio que a prefeitura vai dar à festa? A prefeitura vai investir nessa festa? Vai investir dinheiro nessa festa? É interessante que muitas vezes algumas pessoas reclamam que não tem lazer. Quando você procura trazer um lazer para a cidade, algumas pessoas falam, Ah, mas está faltando isso, vai fazer uma festa, vai gastar uma fortuna. Não vai gastar uma fortuna. A prefeitura vai fazer um show, que é o Guilherme Santiago, que é o show gratuito para a população. É portão aberto. Então toda a população pode participar, pode estar lá presente. Então essa é a nossa visão, de ter um custo baixo. Por isso a parceria. Você trazer a iniciativa privada, alguém que tenha know-how para realizar a festa, para que nós possamos realmente fazer algo de qualidade, que atenda o anseio da população, mas que também pudesse nesse momento trazer um custo muito baixo para a prefeitura. Então nós vamos ter aí o custo de um show aí para poder realizar essa festa. Está certo. E nós conversamos também com o responsável por tudo isso, da RR, a companhia de rodeio, que faz rodeio em grandes cidades e que estará aqui em Matão a partir de setembro. A estrutura que nós vamos trazer para a festa do Piano Matão, a estrutura que nós levamos para a Ibaté, Americana, para os grandes rodeios. É uma estrutura de qualidade, já aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Então, a estrutura física de primeira qualidade. Depois tem a estrutura de segurança, onde trabalhamos com empresas que têm credenciamento na Receita Federal, empresas especializadas em eventos de grande porte e vamos ter o sistema de monitoramento. Serão 20 câmaras, onde terá uma central com várias televisões monitorando em tempo real todos os setores do evento. Arquibancada para alimentação, camarotes, entradas, banheiros, 100% monitorada. Onde fica um segurança com rádio, onde tiver uma ocorrência ele vai acionar mais rápido a equipe de segurança para tentar em menos tempo, se Deus quiser não vai ter nenhum, mas, por exemplo, pode ter uma festa de envergadura, algum problema pode ter, para poder, vamos dizer assim, apaziguar qualquer problema que vier a surgir. Você citou também durante a coletiva em relação a estacionamento. Hoje a preocupação é muito grande contra furto de veículos, danos em veículos. O estacionamento como vai ser? Ele vai ser cobrado e vai ter segurança? Sim, vai ter uma taxa de estacionamento, onde a pessoa vai ficar tranquila, vai ter totalmente fechado, portaria, a pessoa vai entrar, vai ter monitoramento na entrada de estacionamento, quer dizer, todos os carros que vão entrar vão ser filmados, isso é muito importante. E aí, vai ter ronda com motos fazendo a segurança, e caso ocorra algum dano, tem um seguro que cobre qualquer problema que venha, porque a gente, mesmo a segurança, pode alguém riscar um carro, tudo, mas tem um seguro que cobre qualquer dano dos materiais nos carros. Em relação a ingressos, será vendido permanente? O que eu falei, o permanente, que é o grande, vamos dizer assim, a pessoa que comprava permanente ou passaporte, ele vai ter um desconto muito grande. A gente vai soltar um primeiro lote a R$ 60, depois o segundo lote a R$ 70, para três noites, quer dizer, vai sair a média de R$ 20,00 o primeiro lote por dia. Quer dizer, com shows de grande nome, com preço acessível, por quê? Nós queremos deixar a festa cheia, que a festa só é bonita com o público. Bem, muita gente, quando se ouve falar em rodeio, já pensa, tropa, peões, cavaleiros, como será feita essa parte? Que nem eu falei na coletiva, vão ser selecionados os peões matonenses, que têm condição de participar do evento, que estão montando, estão participando do Circuito Nacional, e temos aí peões do Estado de São Paulo, de Minas e de Mato Grosso, que já querem vir montar o Matão, porque a premiação, a gente vai começar de uma premiação boa já esse ano, para trazer uma qualidade, cinco boiadas, um rodeio bem feito, porque é o que o Matão merece. Obrigado. Obrigado.